Olá, eu sou Camília Dornelis e falo direto da redação. Nessa quinta-feira, a Presidência da República confirmou que o presidente Jair Bolsonaro irá retornar às atividades nessa sexta. O porta-voz Otávio Rego Barros também confirmou que ele irá viajar para os Estados Unidos no próximo dia 22. Bolsonaro está internado desde sábado em um hospital de São Paulo por causa de uma cirurgia realizada no domingo. Com a greve nacional dos Correios, os compradores começaram a ter medo de não receberem suas mercadorias, mas os clientes possuem direitos para não saírem no prejuízo, como o ressarcimento do dinheiro gasto pela mercadoria e também a obrigação das empresas de encontrarem um outro meio de transporte para elas. Em nosso site, você encontra uma matéria especial falando sobre os direitos do consumidor durante a greve. O comediante Paulo Gustavo decidiu retirar uma cena de beijo gay de seu próximo filme, Minha Mãe é uma Peça 3. A trama irá apresentar um casamento entre homossexuais, mas a cena do beijo foi retirada por medo da reação do público. Paulo Gustavo ainda falou que não precisa esfregar na cara do público uma opinião pessoal e que apresentar o casamento já está de bom tamanho. E a CBF decidiu sortear carro zero quilômetro durante os jogos do Campeonato Brasileiro. A iniciativa visa aumentar o número de torcedores nos estádios e também a arrecadação pelos ingressos. O primeiro jogo com o sorteio será neste sábado, entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site e redes sociais. Inscreva-se para ficar sempre bem informado. Clemo News é notícia de verdade. Obrigado.